Desce, 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 eu vi no beat, sobe, eu vi no beat, desce, 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 eu vi no beat, desce, sobe, eu vi no beat, desce, desce, eu vi no beat, desce, sobe, eu vi no beat, desce, 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 des LF3zinho As melhores mídias Do Brasil E já estou com outra Que me dar carinho a mão E pagou pra ver Quem brou a cara Madre foi ficando Depois e depois e depois E depois namorou Foi amor na primeira língua Foi pra sempre no primeiro O que me passou? O que sucedeu? É, senta a frente E as novidades CD exclusivo Atenção favorita Dale Rewind, Dale Rewind, Dale Rewind, Dale Rewind Legend, comida miss S.T. CD exclusivo Desenhar de oficial A maior página de desenhos Dos trenzinhos do Brasil Fique de boa Pois eu não quero Outra pessoa Esquece o passado Fique de boa CD exclusivo Desenhar de oficial A maior página de desenhos Dos trenzinhos E vai piorar se não Pra mim Pra mim Primeiro Pra mim Acho Escolhido Desenhar de O bebê Cê chorou Eu tava com a cabeça Pra beijar uma boca Pedir Vai pra sempre no primeiro Da ponta da boate Pra porta da igreja Gostei Doê When the mix The hypnotized We'll take Black Cyd Join Meet and Kyle One One Three piace Two Two Comment You One One Two Quando venho me dizer que não sentia mais Que esquece o passado, fique de boa Pois eu não quero outra pessoa Brasil Mas eu não sei onde eu tava com a cabeça Mas eu não sei onde eu vou A melodia desse amor Eu não sei onde eu vou Eu quero que seja o passado Oficial A versão favorita A versão favorita A versão favorita A versão favorita Quero que se repita Comunicação favorita A versão favorita A versão favorita E canta depois, depois, depois e depois Amor A versão favorita A versão favorita Oh, baby Foi no gui de balada que eu comecei minha vida a mais Foi amor a primeira vez A versão favorita 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 Ainda quer brigar comigo, eu me humilho e me declaro indo Tô voltas quando eu sou uma expressão de cisterno Tá sofrendo, né, negatão Quero seu perdão, chora, chora de você, meu filho, meu filho, meu filho Na igreja da chuba, de igreja pra chuba de abogos, boba, boba Meu pobre coração, hoje eu acordei mais cedo, me olhei pelo espelho e vi Senhor, eu me enlouroro Agora daqui eu comecei minha vida, amor Foi amor na primeira língua, foi meu filho Canto dez e cinda estadi Estadi ele, estouанный, estouанный Obrigado, hoje eu comecei minha vida, cousin Obrigado, hoje eu comecei minha vida, professor Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto